Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil se colocou à disposição do governo colombiano para ajudar na implementação do acordo que encerra meio século de conflitos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e as Farc. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. Renata, ontem à noite o presidente, em exercício Michel Temer, ligou para o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, para parabenizá-lo por esse acordo final de paz entre o governo da Colômbia e as Farc. Esse acordo que ele coloca fim a 50 anos de conflito, como você disse, ele foi lembrado durante a posse do presidente da Colômbia, Santos, em que o presidente Michel Temer esteve presente. Nessa ligação, o presidente Juan Manuel Santos, ele agradeceu o presidente em exercício Michel Temer e disse que gostaria de encontrá-lo em breve. Os dois falaram também sobre a necessidade de estreitar as relações bilaterais entre os dois países, sobretudo na área de comércio e de investimentos. O Ministério das Relações Exteriores também emitiu uma nota sobre esse assunto, dizendo que o governo brasileiro tem esse compromisso com o fortalecimento das relações bilaterais entre o Brasil e a Colômbia. E Renata, ainda na área da política externa, nos temas da política externa brasileira, o presidente em exercício Michel Temer deve participar entre os dias 4 e 5 de setembro da cúpula do G20, que acontece na cidade de Hangzhou, na China. O encontro reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Se confirmado no cargo a partir do julgamento sobre o impedimento de Dilma Rousseff, o presidente em exercício Michel Temer deve participar do encontro de cúpula do grupo, que acontece na cidade de Hangzhou, na China, nos próximos dias 4 e 5, em sua primeira viagem internacional. Eu acho que se o presidente Terino for confirmado, eu entendo que a principal mensagem que ele procurará transmitir é justamente a da transição política e do novo programa econômico, onde eu suponho que ele gostaria de dar ênfase nessa ocasião. O G20 dá continuidade a uma agenda de recuperação da economia mundial pós crise de 2008, mas como tem acontecido no formato atual, também vai discutir outras questões. Essa agenda de saída da crise continua a ser uma agenda central no G20, toda a parte de coordenação macroeconômica continua a ser uma das linhas centrais de atuação do grupo, mas a agenda foi também se expandindo para outras áreas, como energia, combate à corrupção, comércio e investimento e outros temas desse tipo. Michel Temer também deve participar de encontros bilaterais com líderes de outros países, entre eles o presidente chinês. Na viagem prevista à China, Michel Temer também deve buscar oportunidades de negócios. A expectativa é de que o presidente participe de um encontro com empresários e investidores brasileiros e do país asiático, que atuam em diversos setores. Foram divulgadas hoje novas regras sobre a volta ao trabalho de quem está afastado pelo INSS. Vamos saber os detalhes ao vivo com Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Oi, Renata. É isso mesmo. A norma publicada hoje no Diário Oficial estabelece um prazo para o retorno ao trabalho e dispensa a realização de uma nova perícia. Ou seja, a partir de agora, quando o segurado for requerer o auxílio-doença e o afastamento do trabalho, o INSS, após a avaliação de um médico pericial, deve estabelecer um prazo suficiente para o retorno ao trabalho. Caso o segurado não se sinta recuperado no prazo estabelecido, ele pode pedir uma nova avaliação e requerer a prorrogação do benefício. Mas esse pedido tem que ser feito 15 dias antes da data estabelecida e depois do pedido, o INSS vai ter 15 dias para dar uma resposta ao segurado. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. O Senado retomou agora há pouco a sessão de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que preside a sessão. Hoje serão ouvidas as testemunhas de defesa. O julgamento começou ontem com o depoimento de duas testemunhas de acusação. A previsão é que o trabalho se prolongue, os trabalhos se prolonguem até a próxima terça-feira. Empresários da construção civil estão mais confiantes. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. O setor emprega hoje 13 milhões de brasileiros. Hernando estava há dois anos desempregado. Era com a renda de um bico aqui, outro ali, que o pintor conseguia, com dificuldades, sustentar a mulher e os três filhos. Estava cavando cisterna para poder me manter. Minha mulher fazendo os bolos dela para poder me manter. Depois de muito procurar, veio a oportunidade para trabalhar como um faz-tudo na obra de revitalização de um shopping de Brasília. Hernando é uma das 13 milhões de pessoas que trabalham no setor de construção civil brasileiro e que devem contar com mais possibilidades nos próximos meses. É o que diz uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, divulgada neste mês. De acordo com o levantamento, o setor tem apresentado redução na queda do ritmo na atividade. Com isso, a confiança no setor aumentou. A construção civil é a área que mais emprega trabalhadores de baixa renda em todo o país. O governo aposta no setor para a retomada do crescimento econômico e anunciou que vai retomar 2 mil obras inacabadas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A prioridade será concluir obras de infraestrutura com custo estimado em até 10 milhões de reais. Além disso, o governo anunciou ainda a retomada da construção de mais de 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente está numa situação difícil, e o setor de construção não é diferente dos demais, mas o que a gente acredita, principalmente com a retomada das concessões do governo, ou seja, a atração de investimentos privados para as grandes obras, provavelmente vai reacender atividade nesse setor e vai acabar beneficiando o resto da população, porque é um setor que vem puxando também os fornecedores, seja de máquinas, seja de insumos para as obras. É muito bom o pessoal investir mais em obras, construir mais, porque tem muita gente precisando. A venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 bateu um novo recorde. Em um dia foram negociadas 145 mil entradas para o evento, que começa no próximo dia 7 de setembro. Finais de modalidades como natação e basquete em cadeira de rodas já estão esgotadas. Natação, judô e futebol de cinco estão entre os esportes mais procurados, A compra dos ingressos deve ser feita no site oficial da Rio 2016. Tem bilhetes com preço a partir de R$ 10. Pessoas com deficiência e maiores de 60 anos têm direito à meia entrada em todas as faixas de preço, assim como estudantes e professores da rede pública municipal. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, obrigada pela companhia e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho